Eu sou Mário Fernandes e trago a vocês o significado e o poder das geometrias sagradas dos nossos irmãos arcturianos. Frequência de ascensão A frequência de ascensão ajuda você a entrar em contato com a sua própria verdade, quebrando assim o padrão a ser seguido. Cada um de nós tem a sua própria verdade. Cada um tem o seu próprio caminho. Às vezes, nos encantamos pela verdade do outro e achamos que, seguindo o padrão do outro, alcançaremos a nossa ascensão. Grande engano Não queiramos morrer na cruz, porque este foi o caminho apresentado pelo plano superior a Jesus. Ele pode não ser o nosso. Não queiramos se recolher na floresta e jejuar, porque isto foi o que a Suprema Inteligência ofertou ao Gautama como caminho para a ascensão. Provável não ser o nosso. Portanto, entremos em contato com a nossa própria verdade e sigamos o nosso caminho para a ascensão. Afirmação para esta frequência Eu sou o produtor da minha própria vida. Eu sou gratidão. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.